O Raiô menina, aqui quem fala é o Jake Senpai e sejam bem-vindos a mais um vídeo, não sei porque eu falei isso, muitos vídeos do Monaco, mas resolvi começar já a nossa nova série, que no caso será sobre Pokémon Diamonds, vocês já estão vendo aí, já criam nosso personagem, vamos falar, dá uma passadinha, vocês vão ter que ver esse negócio chato. Bom, o nome do nosso personagem é Jake, e o nome do nosso rival é Nick, 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 não sei o que, bom, esse é o nosso personagem, não dá pra mudar, se dá pra escolher entre a Hikari ou Dawn, e esse garoto, ai, eu tenho que andar, é o Nick. Bom, pessoal, eu tô começando com essa nova série, e eu tô fazendo a do Dragon Quest, normalmente, as duas séries vão ser gravadas no mesmo dia, tudo mais, e eu acredito que não vou ter problema nenhum com isso, existe duas séries, isso até é bom, quem sabe se chama das pessoas ao nosso canal. Bom, pessoal, o botão X abre uns sete minutos. Essa é a nossa mãe Bom pessoal, comentem o que vocês estão achando Por favor, compartilhem com os amigos do canal Nos divulguem e tudo mais Por favor Deixa eu tirar esse novo aqui no fim Bom pessoal, não tenho nada confirmado, mas provavelmente na manhã um amigo meu do Teguei em nosso fórdio pode pintar aqui em casa Quem sabe a gente gravou as redes sobre muitas outras, sobre bastante coisas Essa aqui é a casa do nosso amiguinho Nick, tá vendo? Não sei o que você me fica Bom, só um minutinho que eu vou ligar um pouco do som E se você pode fazer as redes sobre as redes sociais, eu vou ligar um pouco do que você vai E assim, eu vou ligar um pouco do que você vai ter E aí, eu vou ligar um pouco do que você vai ter E aí, eu vou ligar um pouquinho do que você vai ter Vou tentar capturar o nosso primeiro pokémon, vou tentar comprar no caso, o personagem ligou o meu e ele ficou surpreso, vou tentar comprar o meu pokémon, capturar o nosso primeiro pokémon eu vou tentar comprar o meu pokémon, vou tentar comprar o meu pokémon, vou tentar comprar o meu pokémon O que é a evolução dele, Master, Zika? É o Fornic O que é a evolução dele, Master, Zika? É o Fornic É o Fornic Eu não sou o Professor Homer Cabe o Oguém Podem, professora, não entendem isso E aí, um pouco mais. E aí. o que vai encher muito meu saco com um pokémon, no caso vai ser, eu não leio muito pelo nome do passarinho, mas não passa a mim, olha ai a minha família, Rikali, só queria agora nós vamos escolher o nosso primeiro pokémon, vamos escolher o nosso primeiro pokémon o nosso primeiro pokémon, vamos escolher o nosso primeiro pokémon, vamos escolher o nosso oipts todos nós vamos escolher o Koh說, não vamos escolher o oと思空 o Pool o mittlerweile vai escolher o o Blick Porque ele é meu rival E nem um Pokémon para eles agora Se ela dá uma graninha, ela aparece um Pokémon Finalmente vai ser um Pokémon Vamos! Luta! Pois eu ganhei! Bom, uma coisa chata É que ele vai ficar... Eu vou bater É Dural! Na força baixa Eu vou bater duas Vou bater duas E vamos daqui Ah, ele vai para onde? Caiu seu poder A defesa dele caiu E ele jogou lá no meio E ele jogou lá no meio De novo eu vou fazer sobre ela De novo eu vou fazer sobre ela De novo eu vou fazer sobre ela Vou bater e eu vou tirar um pouco da minha pesquisa dele De novo eu vou fazer sobre isso Eu vou fazer sobre ela Eu vou fazer sobre ela Vai tirar todo meu poder Toma ali, velho! Nem a defesa Ah, velho! Não, eu vou pipilhar Não vou dizer que sou especial Porque eu só uso Glow E aí o Glow Toma o Scratch E aí Caramba! Nossa, o coadinho acabou. Preço! Ganhei, caramba! Muito bom! Esse vídeo não tem como se der. Nada! Não tem como se der. Não tem como se der. Não tem como se der. Vem 500... Quanto, né? Parece ser feito mais é bastante. Vou falar agora com a nossa mãe. Falar nossa mãe? Não, ela sabe o que eu sou. Não, você fala minha mãe que é o meu irmão. O que eu saio de agora? Não, não viu isso? Isso. Eu não quero ver nada. Ganhei um par de... Burning Choice, ou seja, me dá uma chutinha. Me deu uma nex? Não, não me deu uma nex. Me deu uma nex. Me deu uma nex. Com o que eu fiz? Com o que eu fiz? Falou, mano. Falou, mano. Cidade Pessoal, deixa eu ver se consigo falar com ele Nick provavelmente não está em casa Por que a mãe dele deixam entrar se o Nick não está em casa? Aí Bom pessoal, se gostou desse vídeo Dá seu like, seu favorito Compartilhe com os amigos nas redes sociais E tudo mais Isso vai ajudar muito no canal Por favor, se estão gostando do canal Se inscrevam e Fiquem para os amigos Estou bem se inscrevam Isso é muito importante pela divulgação Todos nós youtubers Sentimos que ficamos felizes com isso Porque Não esqueça Gera patrocínio Patrocínio não é algo de coisa Ele vai me seguir Vai para o outro lado Ele está querendo levar Certo É A gente está procurando Tem um garoto ali. Cyrus. Vamos ver a Cyrus. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver está aqui. objetivo comprar uma SHAPEBOLA. Vou comprar uma SHAPEBOLA. Se bem que provavelmente você não tem um pulo com o Pocahontas É o Santo Passarinho Que topo e enche só Vai estar ali no pé Bora Tintia Tintia não tá bem Vou ter um pulo com essa E vou ter um pulo com o Pocahontas E o Pocahontas O Pocahontas Também tem um pulo Trouxe Pessoal, eu vou deixar essa luta para o próximo vídeo, dá seu like, dá seu favorito, que